E aí pessoal, sou Davidson Abreu, dá um clique aí, entra no YouTube, dá um like, seja seguidor aí da minha página. Eu queria conversar sobre vários assuntos, queria falar sobre o livro, queria falar sobre algumas coisas mais agradáveis, mas não dá. As notícias não me deixam eu falar em alguma coisa mais leve. No estúdio I da Globo News, a âncora, a repórter, a Maria Beltrão, entrevistou o novo governador do Rio de Janeiro, na qual ele já falou que vai utilizar snipers nas operações e, inclusive, estando lá os criminosos empunhando fuzis, eles terão autorização para o abate. Aí a repórter supercultural faz uma pergunta. Exatamente dessa forma. Então quer dizer que, estando lá um cidadão com um fuzil de costas, com a possibilidade de um policial executá-lo sem nenhuma ameaça. Ai, minha querida. Ele só está com um fuzil lá, normalmente 556. É uma munição que atravessa um veículo, que atravessa um carro blindado, que atravessa o colete e a prova de bala dos policiais. Esse cara está lá com um fuzil e não está oferecendo perigo. E, imediatamente, o governador, que foi promotor de justiça, promotor do tribunal do júri, ele falou, com um fuzil na mão, é ameaça. Pronto, acabou, é ameaça. Mas é ameaça. Aí a outra, lá, engajada, fez uma pergunta. É, mas com todo respeito, governador, já houve casos de pessoas que morreram com guarda-chuva, policiais acertaram a pessoa com guarda-chuva com furadeira. Não era sniper. Mas não, mas já houve casos. Não era sniper. Sniper não acerta na pessoa com guarda-chuva. Sniper, ele tem um treinamento adequado, ele tem a maior tranquilidade, a maior calma. Ele está olhando lá no visor ali e vendo quem é a pessoa, quem é o alvo. E, meus queridos, nós estamos em guerra. Pessoas morrendo aí a dar com pau já faz décadas. Ninguém ainda entendeu. É incrível como esses repórteres, eles querem manter o status quo. Eles não querem mudança, eles querem toda essa tranquilidade. Porque eles estão em segurança. Eles morrem em condomínios, estão tranquilos. E muitos ali, eles querem, na verdade, uma utopia do tráfico de drogas. O traficante legal, o traficante que vai lá, convive bem com a comunidade. É um amigão e os amigos podem subir tranquilamente o morro, comprar seu entorpecente sem ser incomodado pela polícia. Muito menos ser pego no meio de um tiroteio. Na verdade, parece que é isso o que querem. Não querem uma mudança. Não existe. Nós estamos em uma guerra. Antes de melhorar, vai piorar. Isso daí é fato. Não tem como fazer aquelas operações ridículas. A polícia sobe por aqui e o bandido foge por ali. Para algum lugar eles vão. Vocês acham que eles vão, nossa, a polícia agora vão mudar de profissão, vão arrumar um emprego. Vou ganhar um, dois salários. Mas que não, mano. Eu vou deixar de ser imbecil, imbecilizado, idiota. Vamos replicar essa imprensa aí, maldita, essa mídia escrota. Que, na verdade, eles apagam até, muitas vezes, os comentários lá embaixo que veem o absurdo que é. Aí, logo, não tardou para o Jornal do Globo já botar especialistas em seguranças criticam o futuro governador do Rio de Janeiro. Que especialistas são esses? Quem são esses especialistas? Olha, tem um ex-policial que se mostra lá como especialista. Você tem que ver como, o que a polícia acha desse cara. Das opiniões idiotas desse cara. Você tem que ver. Então, tem pessoas lá que são compradas, tem pessoas que vão saber de onde que ele é especialista. Quando me falam especialista de segurança da USP, eu falo especialista do quê? Esse cara, meu, que não entende em nada. Eles não sabem nem aí quem for, não sabem nem o que é sniper. Não sabem nem o que é uma operação de forças especiais. Mas não tem nem ideia da situação real que a gente se encontra. Mais de 60 mil homicídios. O tráfico domina completamente. Vem falar essas idiotices aí, meu. A gente tem que execrar esse pessoal. Esse pessoal não está nem aí com o país. Eles vivem numa maluquice, numa utopia, coisa que não vai existir. Tem que ter a força. Não tem jeito, meu. Não acreditem nesses idiotas. E vamos apoiar quem quer fazer mudança. Vai haver erros? Vai. Pode haver acidente? Pode. Mas quem está lá sabe do que está fazendo. Sabe o que está fazendo, vai tentar minimizar isso daí, pessoal. Lógico que tem que ser, todo exagero tem que ser coibido, tem que ser fiscalizado. Mas eles têm que poder trabalhar. E outra coisa, não é só a legítima defesa que ampara lá o policial. Também tem o estrito cumprimento do dever legal. Ou como bem ele informou, isso daí é tribunal do júri. O júri responde a culpado ou a inocente. Ponto. Lógico que tem que fazer uma prévia com os juízes, promotores, o Ministério Público e indicar um caminho para dar segurança, dar respaldo ao policial ou ao militar das suas armadas que estiver nesse tipo de operação. Mas é necessário. O Estado tem que tomar de volta o que é seu. Aquilo ali é um Estado paralelo, meu. Onde o traficante promove tudo também. E aquele povo ali é refém. Nós não temos que culpar aquele cidadão honesto que mora ali e acaba simpatizando com o tráfico. Não temos como culpar. Sabe por quê? Porque o Estado não provém nada. Só provém a força também. Só provém a polícia. Não provém saúde, não provém lazer, não provém nada. Quem provém tudo isso é o traficante, inclusive justiça. Porque a justiça que o traficante promove lá, ela é ágil, ela é rápida. Ela vai lá e executa. E o cara não fica na mão. Ele não fica com medo de acusar, ela chega para o traficante. Ó, aquele cara ali, ó, ele me roubou. Porque ele sabe que aquele cara lá não vai mais roubar ele. Agora, se chamar a polícia, a polícia vai ficar lá na porta dele? Vai falar... Vai lá, o cara nem cadeia dá para ninguém. O traficante dá o jeito dele. Onde o tráfico é bom, não tem roubo. Não tem estupro. Porque é a força. Essa força tem que ser do Estado. Agora, a gente está... Esse pessoal aí está aceitando. Eles aceitam a força do traficante, mas não aceitam a força do Estado. O traficante dá lazer. Faz um show de funk. Faz um show de pagode. É amigo do pagodeiro. É amigo do jogador de futebol. Que é outra máfia desgraçada aí que o Estado tem que parar de ficar financiando o futebol. Tem que parar de ter polícia em estádio de futebol. Aí isso daí não gera nada. A gente só vê violência. Isso daí... E lucro. Lucro absurdo. Não paga com isso, né? Esse é o momento da gente mudar essa situação. Mas se você for contra todo mundo, nunca vai mudar. Nunca vai mudar. Vamos pensar, vamos mudar essas cabeças. E vamos entender que a população, a pessoa que mora ali, ela tem que conviver com isso. Ela tem que conviver com isso. É diferente. Vamos separar quem é bandido e quem é cidadão honesto. Agora, para esses lixos aí, para estar com o fuzil na mão, né? É bom. Tira no meio da cabeça desse desgraçado, mano. Vamos parar com essa historinha de uma vez por todas, mano. Um abraço.